Fala aí turma, beleza? Aqui é o Tito com mais um vídeo pra vocês e olha só o que que eu tenho aqui em mãos Esse aqui é o SSD Delta Max da T-Force, da equipe ali da Team Group, beleza? Então assim ó, a Team Group é a marca que fabrica, a T-Force é uma linha da Team Group, é uma linha premium ali, mais gamer e tudo mais E esse aqui é o SSD Delta Max. No passado a gente fez aí o reviewzinho do Delta Max que seria a versão ali escura, né? É um azul meio escuro, esse aqui é a versão branca, é a versão pra você que quer aí ter um setup todo branco aí no seu PC, né? E a gente vai conhecer então ele de pertinho, vamos ver também o desempenho, tá? Vamos fazer isso aí de uma maneira um pouco rápida, mas eu quero bater uma conversa com vocês porque é o seguinte Esse SSD, nós temos duas maneiras de ligar ele. A primeira maneira seria utilizando uma porta USB 2.0 direto da placa mãe A segunda é direto no RGB, né? No RGB que é endereçável por aqui No caso, temos uma placa mãe que não tem RGB endereçável, o RGB, só tem o 12V que é o 4 pinos secão por ali, tá? Então a gente vai usar então uma porta USB, duas portas na verdade, né? Mas ele só usou uma, mas ocupa espaço de duas Da placa mãe, pra que a gente possa ver os efeitos ali de luzes, né? E ele tá lacradinho por aqui. Uma outra coisa que eu quero conversar com vocês, deixa eu ver se eu tenho essa informação por aqui Não tem em comparação aos outros tamanhos de SSD, mas geralmente, pessoal, quanto maior o SSD, ou seja, esse aqui é o de 1TB 960GB, é isso? Vamos confirmar aqui, deixa eu só ver se eu não tô ficando doidão, né? Deixa eu ver aqui, é 960? 1TB, 1TBinha, não é nem 960, é 1TB, tá? Então assim, quanto maior o SSD, geralmente muda-se a memória, muda-se a controladora, ele tende a ser mais rápido E a gente vai rodar o teste de velocidade aqui nesse PC, beleza? Já deixei mais ou menos meio que preparado por aqui, pra gente poder ligar de maneira fácil e tentar mostrar isso aí pra vocês Mas olha só, vamos aqui fazer o unboxing, não vai tá diretão aí pra vocês, mas eu vou abrir a caixinha e vou mostrar O que que acompanha pra que vocês possam ver de pertinho, tá? Mataiá, a curiosidade Bom, essa aqui que é a versão branca, eu ainda não vi, nossa, é lindo, hein? Nossa, olha só, ó, a primeira apresentação aqui do produto, ó Ele vem até com plástico aqui em cima, e olha só, o SSD realmente, ele é todo branco Ele vem com plástico aqui, ó Sabe, galera, eu tava pensando algumas coisas Durante todos esses anos na minha vida, eu já lidei com tanto produto bonitinho, mais ordinário Não é o caso desse aqui, tá? Esse aqui realmente é um produto meio topo de linha aí Mas me impressiona isso daqui, né? É o tipo de produto pra aquele cara tarado, aquele cara que quer personalizar o PC dele inteiro E eu tô dando muito mais valor nisso Depois que eu conheci o trabalho do Thiago Rocinoli ali Que a gente fez o PC do Gaulês, a gente fez o PC do Dileiro Então, pô, eu vejo esse tipo de coisa e começa a ficar um pouco emocionado Ó, aqui nele, energia SATA, dados SATA e USB Esse aqui que é o USB 2.0 Ele serve tanto pra USB quanto pra você ligar no 5V ARGB também, tá? E aqui dentro da caixinha, pra que vocês possam entender Tem o cabo que acompanha ele, né? Tem aqui, ó, o cabo com aquela pontinha pra entrar nesse SD E o 5V ARGB Só que essa placa-mãe não tem, infelizmente Mas, pensando nisso, a T-Force criou, então, o mesmo cabo USB para USB A única desvantagem é que ele ocupa duas portas USB na placa-mãe Sendo que só precisa de uma, como vocês podem ver por aqui, tá? Mas o USB 2.0 tá meio que entrando em desuso aí Pelo menos no frontal do gabinete, né? Hoje em dia só o 3.0, duas portas na frente do gabinete, acabou, né? Às vezes tem o USB-C também Então eu vou usar aqui esse caminho USB Além disso, ó, ele vem com uma flanelinha aqui, ó Pra você poder limpar o SSD e um adesivo pra você poder colar no seu gabinete Só pra que vocês possam aí concluir o unboxing comigo, tá? É, vamos lá Ele vem então aqui com esse cabo Eu vou ligar ele aqui, primeiro aqui o USBzinho Ó, simples, super simples É um USB 2.0, é aquele micro USB É micro USB Aqueles de celular, tipo carregador de celular Vou ligar aqui então, ó Deixa eu ver se tem orientação Rapaz, não tem orientação aqui Se você ligar de qualquer jeito Isso aqui é um pouco perigoso, não é não? Ó, prestem atenção Esse conector USB Ele não tem um furo em falso Ou seja, um furo tampado ali, tá? O que que significa? A gente tem que instalar ele de tal maneira Que pegue esses quatro pinos Então na placa-mãe eu posso observar que, por exemplo Eu não vou conseguir mostrar isso aí pra vocês Será que eu tenho uma placa-mãe jogada aqui? Não, eu joguei fora Eu vou conseguir mostrar numa antiga aqui, ó Uma 775 Pra que vocês vejam com atenção Ainda bem que tem essa daqui aqui, ó Então vamos lá, pessoal Vamos olhar essa placa-mãe 775 Tem USB frontal Esse aqui de baixo Ele tem um, dois, três, quatro pinos E aqui seria o que deveria estar tampado no conector Então vamos só raciocinar pela lógica Olha o rabicho aqui Pela lógica o seguinte Se ele tem quatro cabos E aqui tá faltando um Aonde que eu deveria ligar isso aqui? Se eu ligar assim Eu vou estar ligando errado Se eu ligar aqui, ó Pensando nesses quatro fios Nesses quatro aqui da placa-mãe Aí sim eu vou estar ligando certo Em resumo, fio vermelho Você olhando de cima Fio vermelho tá pra esquerda, tá? E aí vem o branco e vem o verde Eu esperava que fosse tampadinho ali Mas não é Mas eu tô mostrando isso Porque caso você compre um desses Você não vai se confundir Informação fácil aí Simples e direta Pra todos vocês Então vamos só fazer a instalação Corretamente aqui Fio vermelho Esquerda pra direita Tá inserido Vamos aí com o cabo de alimentação Aliás de dados SATA E o cabo de alimentação Energia SATA, tá? E aí eu vou ligar aqui o PC E vocês vão ver Que bonitinho que vai ficar, ó Deixa eu ver se tá ligado aqui na fonte Agora sim Vamos lá, ó Se eu não me engano A gente consegue mudar um pouco Essas cores Alguns efeitos e tudo mais Esse é um efeito padrão Ele tá fazendo inclusive o pulso, né? Fica um pouquinho mais fraco Um pouquinho mais forte Coisa desse tipo Eu quero usar esse vídeo também Pra dizer pra vocês o seguinte Quando você comprar um SSD novo E instalar Eu já tenho vídeo disso no canal Mas tem muita gente nova Que veio aí pelo de lera, né? E pessoal, é o seguinte Comprou um SSD novo Instalou no seu PC Ligou o PC Você vai entrar no meu computador aqui, ó Deixa eu ver se tá capturando Tá, capturando Não apareceu nada Não apareceu nada Então o que você tem que fazer? Você tem que formatar E inicializar esse SSD No Windows Bate o botão iniciar Eu tô usando o Windows 11, tá? Mas pra todos é igual Gerenciamento de disco Olha lá Criar e formatar partições do disco rígido Vamos dar um Enter aqui Então esse aqui é o utilitário do Windows E logo ele já detecta o SD Vamos criar aqui uma partição GPT pra ele mesmo Aí ele aqui, ó Esse espaço no alocado Marcado com uma tira em preto A gente vai clicar com o botão direito No volume simples Avançar Avançar A gente vai dar aquela formatada rápida Vou executar a formatação rápida Avançar Avançar Show! Ele vai formatar o SSD E agora sim A gente vai poder usar o SSD Porque ele vai aparecer inclusive ali no meu computador Tá? Mas Supondo-se que tá montando o seu PC novo Ou você quer reformatar depois de colocar o seu SSD O que que você vai fazer? Colocou o SSD Você já dá boot no seu pendrive Pra formatar com o Windows que você tem aí da sua preferência E da avançar em espaço não alocado no SSD Naquela parte por lá Agora nós temos então Disco local B O SSD já está instalado Eu vou entrar aqui, pessoal No Google Crystal Disk Mark É um utilitário pra gente poder fazer um benchmark aí No SSD E ver essa questão de velocidade E eu quero ver aqui o seguinte, ó Na caixinha Tá prometendo Até 560 de leitura E 510 de escrita Vamos ver se ele vai realmente Bater o que ele tá prometendo, né? Será que vai dar pra menos? Pra mais? Lembrando que tá tudo na Na porta SATA correta Na porta rápida Então a gente não vai ter problema com isso aí, tá? Acabei baixando dois ali sem querer Eu vou clicar em abrir aqui Instalar essa ferramenta Eu vou só executar Ela não é um Não tem hardware Não tem nada de zoado Então você pode avançar tudo rapidamente E vamos selecionar aqui, ó Disco local D 954GB Espaço formatado de 1TB E vamos clicar em todos os testes pra rodar Ele vai rodar 5 vezes um teste Com arquivo de um tamanho de 1GB, tá? Ou enfim, o teste no geral Pra dar uma leitura de até 1GB Pra poder pegar um parâmetro E a gente vai guardando Ó, 564 já deu aqui Além Tava dizendo até 560 Já deu 564, né? Então Legal a gente ver isso daí Se eu não me engano Enquanto ele vai fazendo esse teste Eu vou procurar no site da TForce Eu não sei, tá? Sinceramente Eu nunca baixei TForce Delta Max Download Vamos ver se a gente consegue Reconhecer ele por USB Pra que a gente possa, então Como é que eu posso dizer? Instalar algum tipo de utilitário Será que tem isso? Eu não sei se tem Eu não sei nem o que é EDM Será que é isso aqui? Não, não é Isso aqui seria o manual dele Manual de usuário Ó, tem a versão de 500 E a versão de 1TB Reviews, vídeo Bom USB Ah, tá Beleza É controlado pelo software da própria ASUS Então a gente vai entrar aqui no Google ASUS Aura Ele é reconhecido pelo aí O software padrão da placa mãe Deu uma pinadinha no meu cérebro Nem pensei Essa informação tava na caixa Mas eu quis Acabar sendo um pouquinho rápido Vamos aqui, ó Download no ASUS Aura Que esse é o meu caso Armory Crate Eu queria na realidade O Só o Aura, né? Só que Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Lightning Control Isso que eu queria, ó Porque esse Armory Crate Ele é mais completão Assim Ele vem com um monte de coisas Que na verdade Pessoal, nem vou usar Eu só queria ver Se eu consigo fazer uma baguncinha aí Com esse RGB Enquanto isso Ele vai rodando o teste Não chegou nem na escrita ainda É bom que a gente ganhe um tempinho A gente vai conversando E fazendo os testes aí De mundo real, né? Se comprou esse SSD Vai ser mais ou menos isso aí Que você consegue fazer, tá? Muita gente pergunta SSD dá mais FPS em jogos? Não, pessoal SSD vai te permitir Carregar o jogo mais rápido E pode te ajudar A ter menos micro-travadinhas Dentro do jogo E só, tá? Você não vai ter mais FPS Ah, rodei o benchmark fixo do R6 Deu 100 FPS Já coloquei em SSD Rodei de novo Vai dar os mesmos 100 FPS, tá? Pode ser que a mínima melhore Porque vai travar menos Do que se tivesse no HD Só isso, tá? Mas mais FPS não vai dar não Não tem como, tá? Isso é processador Memória, placa de vídeo Coisas desse tipo Tá terminando de instalar O Asus Aura por aqui Nossa, ele abre um monte de Como é que eu posso dizer? Uns prompt aqui De comando, né? Enquanto isso Eu acho que vai começar Aqui o teste da escrita A qualquer momento Asus Verifier Ele já tá fazendo o teste Ó, 516 Quanto que ele falou aqui? 510 Que engraçado, né? 517, 564 Aqui deu 4.85 a mais Aqui deu 7.29 a mais Do que seria Bom, o Asus Aura Tá ficando meio malucão aqui Não sei se vai dar Algum tipo de pau Até porque eu tô com Windows 11 Então, Windows 11 Essa é a build final A RTM, né? Só que ainda vai sofrer Muitas atualizações Via Windows Update Pra mudar o final da versão, né? Ó, terminou aqui o Asus Aura Não queria reiniciar Meu computador Eu realmente não queria Será que ele vai funcionar Sem o reiniciar Ou seria abuso demais Da minha parte Que é isso aí? Ó, Color Cycle Cadê? Motherboard Ele nem detectou o SSD Ele não detectou Eu acho que eu teria que Reiniciar mesmo O negócio aí, hein? Eu acho que eu teria que Reiniciar Ele achou só A placa-mãe, ó Achou só a placa-mãe realmente Bom Tá aqui o teste de benchmark Eu vou sim dar uma Reiniciada Vocês já viram Que ele compra o que promete É claro que o 4K Enfim, aqueles microarquivos Se fosse fazer essa cópia Vocês poderiam se interessar Mas pessoal, sinceramente Esse SSD Tudo que a gente pode esperar De bom É um SSD SATA, tá? Vamos dar uma reiniciada Porque eu quero só Testar rapidamente Deixa eu ver como é que tá A captura Tá boa Eu quero testar rapidinho A questão do Do Aura Pra ver o que eu consigo Fazer aqui Porque ele é um RGB Endereçável Né? Então, será que tem alguma Doideira que dá pra gente Fazer aqui? Me bate essa curiosidade Vamos aqui então, ó Fiz o que você mandou Asus Aura Você vai detectar pra mim O SSD Ou você não tá afim? Vamos descobrir aqui agora Demorando um pouquinho Pra abrir Ele até Inclusive o Armory Crate É o software mais novo Eu acho que não vai funcionar Pelo Aura Teria que ser o Armory Crate Mesmo Tô sentindo que é isso Cara Tô sentindo que é isso Se for isso aí Vamos ver O Aura Que já é um programa antigo Parece que eles Eu lembro de uma época Que eu tinha É... Aura Crate Eu lembro que eu tive Uma placa-mãe Da Asus Que automaticamente Windows Update Ele pegava e instalava Esse Armory Crate aí, né? E tinha algumas coisas Que você podia fazer por lá Até monitoramento De processador De temperatura Nossa Aquele monte de Telinha de prompt Enquanto ele faz isso Eu vou aproveitar E deixar rodando aqui Eu queria rodar só a escrita Né? Uma pena que não dá Aquela ali Vocês viram? Então eu vou rodar Esse aqui, ó Esses dois últimos testes Aqui Pra que vocês possam ver Acho que ele vai fazer Opa Só não posso vacilar E rodar no meu disco C, né? Vamos rodar ali, ó O de baixo Pra gente tentar ver Se a gente consegue pegar A escrita Que ficaria então Esse SSD É... Porém nos testes Que a gente acabou não vendo Porque eu reiniciei o PC, né? Mas é isso, pessoal Vamos dizer nos comentários Aqui que vocês acharam É um produto bem exótico Eu acho que cairia bem ali Com alguns gabinetes brancos, né? Ficaria bem bonito Alguns deles você consegue Colocar bem ali Tipo assim, em cima da fonte Onde tem aquele PSU cover Acho que ficaria bem legal Tem bastante coisa aí Que dá pra gente pensar Em fazer com SSD desse tipo, né? Bom Hoje que eu não tô usando roupão O roupão tá aqui na cadeira Fui fazer uma carne ali, cara Foi tudo cheiro pro roupão Eita nóis E agora se eu lavar alguma coisa Nada seca Olha Falar pra vocês, hein? Vamos ver aqui Ele demora bastante, ó É... Escrita aleatória Tá fazendo aqui 275, né? E por fim A gente vai fazer Aquele último teste lá, tá? A gente não vai precisar Fazer nenhum de leitura Nem de escrita mais Que já foi feito Vocês já pegaram aí na tela Que eu deixei pra vocês E, cara Eu tô tentando entender Por que que tá demorando tanto Windows 11 Ainda não achei o atalho Pro gerenciador de tarefas, né? Antes de eu clicar Com o botão direito Lá embaixo Eu quero ver o seguinte Aqui, ó Tá lendo bastante HD Porque tá rodando o teste De benchmark Mas e o... A rede Será que ele tá realmente Baixando alguma coisa, né? Vamos ver aqui Desempenho Rede, Ethernet Não Tá baixando nada, não Agora ele já tá instalando A gente tá aqui, ó Com 3400G Ele tá com overclockzinho Pra 4.1 Tá bem gostoso O processador É... Agora sim I.O. Beleza, né? Tá instalando Será que ele só vai ser detectado Pelo Armory Crate aí? Não sei, né? Não sei Ou talvez o USB Só seja pra energizar A questão da luz Vamos rodar o último Randon aqui 4K Enquanto isso Bom que a gente deixa O vídeo Nosso vídeo aqui Bem completo Enquanto isso A captura está boa E é isso, pessoal Eu quero fazer um vídeo Também depois desse Do M2 NVMe É uma linha nova Cardea Cardea O nome dele É o Z340 Tá dizendo aqui, ó Que a solução térmica Ou seja De dissipação de calor É feita de grafeno Uma coisa bem exótica É um cobre também Ultra fino Vamos ver aqui Coloquei pra lançar Aqui pra abrir O Armory Crate Será que a gente consegue Fazer alguma coisa Nenhum dispositivo Disponível Atualizar Será que ele não vai Encontrar nada Via USB Parece que não Parece que não Vamos ver Acordo de licença Tudo bem, amiguinho Tá bom Tá bom Obrigado Geral Sobre atualizar Não tem nada, né Nenhum dispositivo Disponível Componentes do PC O que é isso aqui? Arco-íris Estático Intermitente Dispositivos Bom Disponíveis Só tem a placa-mãe Então o USB Realmente é só pra luz O ideal é que você tenha O conector 5V A RGB Na sua placa-mãe E tá aí O teste final Então Do SSD No cristal disque Pessoal gostaram do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho A gente se vê numa próxima Um grande abraço E até mais